Vereador Berndão Cardoso, a gente está falando sobre a reforma administrativa que foi encaminhada para a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, essa secretaria que foi criada da Juventude, essa secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, a nova nomenclatura, essa nova reforma administrativa. Essa secretaria, o prefeito já disse isso em vários meios de comunicação, que convidou o Ailton dos Santos, que foi ex-vereador e é do seu partido. Como você vê essa questão, esse convite? O Ailton terá que conversar isso com seus pares? Como são tomadas essas decisões dentro do partido, Berndão? O prefeito não convidou o PT, não houve convite ao PT. Ele convidou o cidadão Ailton Santos, se ele convidou, que isso até então não me foi dito. Eu o ouvi nas emissoras de rádio. Então, ele não convidou o PT para fazer parte do governo dele. Ele convidou o cidadão Ailton, que é um cidadão capacitado, é meu amigo pessoal, amigo que eu costumo dizer que é amigo e irmão, que é uma pessoa que eu tenho uma trajetória de mais de 20 anos de lutas. E eu entendo que cabe a Ailton fazer a decisão dele, tomar a decisão dele. Pessoal e partidária, ou só pessoal, depende dele. Entendeu? É claro que a Ailton é uma pessoa comum, é um ex-vereador, é uma liderança natural, e uma liderança dentro do partido. Ele deve, acredito eu, tomar que decisão, do ponto de vista partidário, como se foi convidado para ser secretário, ou superintendente, não sei qual a função diretor, mas se ele foi convidado para fazer parte da gestão, o PT tem decidido num encontro, no seu diretor municipal, que não fará parte da administração local. Então, não faremos parte da administração, é fato, o PT decidiu. Se um membro do PT decidiu fazer isso, não está vindo com o referendo, com a legitimação do partido. O partido não está legitimando ainda de ninguém, porque decidimos isso aí. Se ele resolver ir, o partido vai ter que tomar decisão. Entendeu? Normalmente, se o partido resolver acordar, entender, é um direito que tem, a maioria vence. Cristiano Sena, já que existem essas decisões dentro do partido, ele reage às decisões do partido dos trabalhadores, desde quando ele também apoia a atual administração do prefeito Humberto Leite. A direção do partido não toma nenhuma providência com as pessoas que estão em desagravo com as decisões do partido? Por isso que eu tenho cobrado, inclusive disse de público, que eu não tenho clima político, eu não tenho condição política, e nem vou ter estômago político, de conviver dentro de um ambiente, com pessoas dentro de um partido, a gente pode conviver na democracia, com o antagônico. Isso é normal. Isso não impede que a gente se reducione bem com o contraditório. Agora, o partido representa politicamente aquilo que eu acredito. E, de repente, o partido toma um rumo do que eu não acredito, esse partido não me sacia mais. Esse partido não me seduz mais. Então, eu não tenho nenhuma condição de permanecer onde eu não acredito. Então, se o partido tomar as decisões que não tiver as decisões que tomou, e tomar posicionamentos com aqueles que não se adequaram, aí tudo bem. É um rumo que eu concordo. Mas, se o partido, de fato, não tomar essas decisões, deixar revelia, como é que eu vou chegar em 2016? Aí o partido decide caminhar com a administração local. Aí eu vou subir no palanque? Não vou. Eu não vou subir no palanque? Do que eu não acredito. Entendeu? Aí fica como o vereador Berdan. Então, o partido tem que tomar um rumo. Tem que decidir. Então, o partido toma um rumo correto ou o vereador Berdan vai tomar o sujeito? Eu não sei se é um rumo correto. O partido tem que decidir. E, dependendo do que decidir, eu vou me sentir à vontade de permanecer ou de sair do partido. Embora, dizendo que não é essa a minha vontade, porque é um partido que eu estou filiado aqui há menos tempo, mas eu fui fundador do PT em Aratuíbe, por exemplo, em 89, 88, 89. Então, eu estou no PT há mais de 26 anos. Então, é um partido que minha mãe ainda brincava. Outro dia, no evento que eu fiz, ela dizia assim, ele nunca teve outro partido. Então, eu quero ficar no PT, acredito. Sei que essa situação a nível nacional temos erros, mas temos muitos acertos. Transformamos o país. Isso vai, vamos encontrar o rumo, não tenho dúvida disso. Até porque não perdemos, só estamos acertando o prumo. A nível de Bahia, temos também grandes avanços com o governo de Wagner. Está cedo para avaliar o governo de Rui, mas acho que ele, embora ele seja menos ideológico, mas é muito mais pragmático, muito mais de ação do que de pensar política, mas eu acho que está cedo, embora entenda que vai avançar. Mas é que, em Souto de Jesus, eu não posso, o partido não pode ficar reboque do que a gente não acredita, nunca acreditou de um populismo, de um governo caracterizado por não planejar a cidade, por não discutir coletivamente as ações. Então, eu não posso conviver com isso. Convivo no ambiente da contradição, da política, da democracia, respeitando as pessoas, mas pensando, discutindo, debatendo ideias. Mas, sinceramente, não dá para conviver dentro da mesma estrutura, sendo que eu estou sendo lesado na minha consciência. Portal InfoSage. Novo, como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br